Hoje estamos aqui no Alphaville Pernambuco 2 e eu vim mostrar para vocês a casa de Diego e Luísa. Primeira casa sendo financiada pelo MCF Bank de uma forma rápida de ser construída. Primeira casa que vai ser construída em seis meses. Olá, João! Eu trouxe um elemento importante para esse projeto acontecer. Eita, Glória! Tudo bem, pessoal? Eu sou o João Felipe da Rocha, CEO do Grupo ICF, proprietário da iForms. Essa tecnologia é a forma inteligente do sistema combustível ICF. E nós estamos aqui unidos na causa, junto com a MCF, para fazer a primeira casa totalmente financiada do Brasil. Isso mesmo! E aqui a Lili, que vai apresentar para vocês o passo a passo de tudo isso que vai acontecer na sequência. Hoje eu quero convidar vocês para conhecer aqui o nosso canteiro de óculos. Vem comigo! João, eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Faça! A primeira delas. É verdade que essa casa não esquenta, porque a gente está vendendo isopor aqui. Sim! Outra, de que ela é mais rápida de ser construída e que ela é mais barata. Além de tudo isso, é uma casa que vai durar a vida inteira. Mas deixa eu te explicar o porquê disso tudo. Primeiro, o sistema iForms ICF é um sistema tipo Lego. Você lembra que toda criança brincava de Lego? Meu filho brinca hoje. Brinca até hoje. E era simples, encaixava. O que nós temos aqui é um Lego de gente grande. Dá uma olhada nisso aqui. Monta para mim uma pé aqui. Pronto. Lili, você acabou de montar um metro quadrado de parede. Em cinco segundos. Cinco segundos. Em quanto tempo se faz um metro quadrado de parede convencional? Convencional, você vai levar o dobro do tempo em relação à obra. Porque assim, não temos que contabilizar um metro quadrado. Temos que contabilizar a obra toda. Uma obra no convencional, como uma obra daquela ali, Lili, você demora em torno de oito a dez meses para executar uma obra daquela. Essa aqui você vai demorar a metade do tempo. Agora, respondendo a sua pergunta, no fator térmico. O sol está aqui, vai ajudar bastante. Então aqui, quando o sol bate aqui, eu vou ter o reboco, em média de dois centímetros, o EPS, quatro, dez de concreto, mais quatro de EPS e mais o reboco do outro lado. E aí eu te pergunto, quando que a temperatura que o sol emite desse lado vai emitir para o lado interno da parede? E a gente está dentro da casa, né? Aqui é dentro. Fora da casa. Isso. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Nunca, exatamente. Então quer dizer que eu vou economizar ar-condicionado para o resto da vida. Por isso que a parede não esquenta. Por isso que ela é mais rápida. Sobre durar a vida inteira. Olha só que interessante. Essas seções aqui dentro, essas seções são preenchidas com aço e concreto. O famoso concreto armado. E uma parede de concreto armado que vai durar a vida inteira. Porque a ação das intempéries climáticas, como aqui temos a maresia, não vai acontecer. Então o aço não vai oxidar. Isso vai dar para nós uma vida útil, vitalícia da nossa obra. Então ela é mais rápida, ela é térmica, ela é acústica também. Ela vai durar a vida inteira e agora a melhor. Ela custa mais barato que o convencional. E pode ser financiada pelo MCF Bank. É isso mesmo. Essa parceria veio para dar certo. A primeira casa financiada do país em iForms ICF. A primeira de milhares e quiçá milhões. Sabe por quê? Nós do Grupo ICF. Nós do MCF Bank. Juntos vamos chegar até você.